Cheguei na beira do porto E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim De minha terra despedida a parentaia Eu entrei no mato grosso Dudei em terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta Como o asco de navai O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha Ai, ai, ai E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que até a vista se atrapalha Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL